Direto para o Rio de Janeiro, aqui no Jornal da Manhã, as últimas informações falando sobre o coronavírus. Rodrigo Viga. Novos leilões de energia elétrica que estavam programados para esse ano de 2020 subiram literalmente no telhado. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, retirou da pauta de discussão desta terça-feira a decisão sobre editais de leilões de energia. Leilões envolvendo novas linhas de transmissão de energia elétrica e também de geração termoelétrica. Diante do avanço do coronavírus, a perspectiva é de um crescimento menor da economia, recessão neste ano de 2020 e também uma menor demanda por energia elétrica. Se por um lado o consumo residencial vai disparar, vai aumentar vertiginosamente com as pessoas confinadas em isolamento social, os principais e grandes consumidores de energia, eletrointensivos, comércio, serviços e indústria vão reduzir sensivelmente a demanda pelo insumo. O pedido para a retirada da pauta da ANEEL partiu do Ministério de Minas e Energia, segundo fontes da Jovem Pan. Além disso, já estão sendo revisitadas, reavaliadas as projeções de consumo, de demanda de energia feitas para este ano de 2020. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Petrobras, uma grande produtora de energia e também demandadora de energia, já registrou ao menos quatro casos de Covid nesses últimos dias. São casos aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, mas isso, segundo a empresa, não está comprometendo a sua capacidade de produção. Certamente vai ser reduzida diante da perspectiva de menor consumo interno e também externo. A Vale, outra gigante brasileira, tem pelo menos dois casos de Covid-19 confirmados, um no Rio e outro em Minas Gerais. A empresa, inclusive, disse que está contratando 5 milhões de kits que vêm de fora, do exterior, especialmente da China, para testes de coronavírus. Esses kits serão doados ao governo brasileiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.